Chegou a hora do Dicas do Bombeiro. Gente, olha, com a chegada da quadra chuvosa, os alagamentos são constantes. Por isso, a gente fala como evitar um acidente maior. Vamos ao vivo com o Bruno Protasso e vai trazer informações importantes, sobretudo para evitar, nesses casos, em casos maiores, o sugamento, que infelizmente tem feito vítimas do Brasil inteiro. E é um risco muito grande, né, Tiago? Principalmente o que a gente tem visto nos últimos períodos chuvosos que várias regiões aqui de Maceió, por exemplo, ficam alagadas e rapidamente. E, às vezes, você não tem nem a visão correta da rua, da calçada, do local onde você está. E, às vezes, fazer essa travessia pode resultar num acidente muito grave. Nós estamos com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Gabriel Dantas, que vai nos explicar um pouco mais sobre esses riscos. Tenente, eu gostaria de começar conversando um pouquinho sobre um exemplo que a gente está vendo aqui, por exemplo, na calçada. Tem uma boca de lobo, que ela está, inclusive, parcialmente quebrada. Então, tem um risco, por exemplo, se essa área estivesse totalmente coberta pela água, da falta de visibilidade. E aqui já poderia ser um dos acidentes. Bom dia. Bom dia. Aqui é um exemplo claro do que pode acontecer, uma possível ocorrência de enchente ou inundação numa cidade. Uma boca de lobo aberta, com a presença de lixo e, principalmente, ela está obstruída. Então, no caso de uma chuva, até mesmo que possa durar alguns minutos ou algumas horas, essa região, possivelmente, ela pode estar alagada, causando uma possível ocorrência, um dano, uma fratura numa pessoa que vem atravessar a rua. Além disso, aqui, por exemplo, você pode se machucar, tem ferros expostos, tem o lixo, infecção, tudo o que o senhor falou. Agora, a gente vê também muitos casos da rua e aí tem bocas de lobo que não estão com a tampa, estão abertas. A pessoa pode até ser sugada e aí tem um afogamento. Sim, os riscos existem. Então, na presença de chuvas, principalmente chuvas fortes, o risco é dobrado. Então, a minha atenção tem que ser maior ainda, a existência desses riscos. Então, no caso de uma boca de lobo aberta, uma tampa de bueiro aberta numa rua, se eu estou transitando a pé ou de carro, eu preciso estar atento. Então, o ideal é que eu não saia de casa numa chuva forte. Mas, se realmente eu preciso sair de casa, eu preciso estar muito atento. A rua que eu estou transitando ou a calçada que eu vou atravessar, ou até mesmo o caminho da minha casa até o trabalho, da minha casa até a escola, eu preciso estar atento aos possíveis riscos. riscos de queda de árvore, fiação exposta no chão e até mesmo essas bocas de lobos e tampas de bueiros abertas. Agora, então, a recomendação do Corpo de Bombeiros em uma área assim, alagada. A gente está vendo muito que, às vezes, a quadra chuvosa pode ser mais intensa e provocar isso e qualquer um se deparar com uma situação como essa. Qual é a principal recomendação diante desse alagamento? A principal recomendação, numa época onde há fortes chuvas, é eu prestar atenção nos alertas meteorológicos da Defesa Civil. Então, ela emite esses alertas com, no mínimo, 24 horas de antecedência e eu, com a posse dessa informação, eu consigo planejar o meu dia. Então, se eu for sair para trabalhar e eu sei que naquele dia vai chover forte, eu tenho que me preparar, eu tenho que botar uma comida na minha bolsa, eu tenho que botar uma água na minha mochila, eu tenho que avisar para os meus familiares, para os meus amigos que eu estou saindo de casa e para onde eu estou indo, caso aconteça uma chuva forte, caso aconteça alguma emergência, pelo menos consigo me localizar e eu preciso estar mais atento. Então, eu tenho que prestar atenção nos alertas que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros emitem e também nos possíveis riscos que podem acontecer. O senhor falou, inclusive, do risco da queda de árvore. Vamos aqui para o outro lado, só para a gente mostrar um outro cenário, tenente, por favor, vamos pedir para o nosso repórter cinematográfico Henrique Moura mostrar ali como é que está aquele poste ali de iluminação inclinado e é um risco muito grande. Mas por que eu estou mostrando isso? Exatamente para a gente fazer o gancho tanto de postes que contém essa energia quanto também de árvores que podem cair, ser derrubados numa tempestade, numa chuva forte, num alagamento. Você se proteger em locais com próximos de fios, até mesmo de árvores, é um risco em uma área alagada? O risco existe, justamente no caso de um poste, que é a fiação elétrica. Então, essa fiação elétrica pode estar no chão e ela pode estar encoberta pela água. Então, a água transmite eletricidade e eu posso vir a levar um choque. Também, se eu me abrigar embaixo de uma árvore, pode ser que nesse dia tenha presença de raios. Então, a árvore, ela é um chamativo para o raio. Então, o raio pode cair em cima da árvore ou a árvore, ela pode vir a cair também. Ela pode cair sobre mim, ela pode cair sobre a rua ou sobre o carro que eu estou. Então, existem, sim, esses riscos. Então, precisa muito cuidado. Se for atravessar uma área alagada, é bom evitar, porque você não sabe o que tem pela frente. E qualquer ocorrência, chamar o bombeiros pelo 193, né? Exatamente. Nós estamos sempre monitorando o trabalho em conjunto com a Defesa Civil Municipal, Estadual e Federal. Os alertas são emitidos. Nós divulgamos em todas as mídias. E, aproveitando a oportunidade, o Corpo do Bombeiro, ele iniciou o curso de resgate em áreas inundadas. Nessa semana, e ela vai se estender até a próxima semana. Nesse curso, ele é ensinado na parte teórica e a parte prática, esse tipo de ocorrência e como o bombeiro ir lá trabalhar. Então, a intenção é especializar a nossa tropa e divulgar o conhecimento para todo o Estado. Então, nós estamos capacitando e especializando o nosso pessoal, justamente para quando começar a quadra chuvosa. É um período comum e, historicamente, é registrado no Estado de Alagoas que enchentes existem, que nós estaremos preparados para dar todo o suporte nessas possíveis ocorrências. Perfeito, Enrique. Muito obrigado pelas informações. E é muito importante essa preparação, principalmente diante dos cenários que a gente tem visto, né, Tiago? Fica a recomendação do Corpo de Bombeiros e também a prevenção da própria população para situações como essa de alagamentos que, muitas vezes, a gente não pode conter ou, às vezes, até mesmo prever. É sempre importante, numa situação como essa, saber como agir. Eu volto com você. E agir de forma rápida, né? Rápida, tem que pensar ligeiro mesmo, porque quando a coisa acontece, é preciso ter um conhecimento básico daquilo que está ao nosso redor.